E por que nós fomos lá, presidente? Porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima, em Amazônia, de propósito, em índios, para dizimar aldeias e povos inteiros para colocar nas costas do presidente Bolsonaro. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI e me reunir com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que sigilosa, porque eles precisavam matar mais índios para dizer que a nossa política não estava dando certo. Então, o que a gente estava fazendo estava dando certo, o que nós estamos fazendo está dando certo. Então, aqui, general, todo o nosso trabalho que envolve políticas de valores precisa estar aqui no ProBrasil. E aí, presidente, só para encerrar, eu quero dizer para o senhor que a sua angústia tem razão de ser. Nunca houve tanta violação de direitos no Brasil como neste período. Direitos fundamentais foram violados. No nosso Disque 100 tem mais de 5 mil registros, ministros, de violação de direitos humanos. Mas o senhor tem uma ministra de direitos humanos e uma equipe muito corajosa. São mais de 5 mil procedimentos e ações que estão sendo construídas. Governadores e prefeitos responderão processos. Idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil. Brasil, mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada. Nós estamos vendo padres sendo multados em 90 mil reais porque estavam dentro da igreja com dois fiéis. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências. A pandemia vai passar. Mas governadores e prefeitos responderão processos. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Se eles falavam que nós éramos violadores de direitos, eles estão. Inclusive, o governador Welto agora, ontem, determinou que a polícia poderá entrar nas casas. Vocês imaginam o que ele vai fazer. Poderá entrar na... Assinou. A polícia poderá entrar na casa sem mandato. Então, assim, as maiores violações estão acontecendo nesses dias. Então, nós estamos fazendo em tratamento mais de 5 procedimentos. O nosso ministério já tomou iniciativa. E nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Então, está aí algumas respostas. Valores. Por favor. Valores.